Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUZ e hoje vou falar para vocês, vou dar dicas, 5 coisas que você tem que pensar antes de selecionar os seus jogos para levar numa jogatina. E aí, você já deu aquela mancada de ter escolhido os jogos, levar, e acabar que nenhum se encaixou, nenhum deu certo? Pois é, eu já dei muita mancada e é por isso aqui que eu vou dar essas dicas para vocês, mas só depois da vinheta. Este episódio tem o apoio da Távola Games. Seja você também um cavaleiro da Távola. Bom, galera, então assim, como eu falei, já dei muita mancada. Você pega, está doido para jogar um jogo, às vezes um jogo novo e tal, você leva ele para a jogatina e você vê que foi uma escolha totalmente errada, né? Às vezes você ainda até percebe, fala assim, nossa, não devia ter trazido, nunca conseguiria jogar esse jogo, mas às vezes você bota ele na mesa e aquele desastre. Então, vou falar aqui para vocês, 5 fatores para você levar em consideração antes de escolher quais jogos levar para a jogatina. Eu já digo assim, eu sou daqueles que gostam de levar vários jogos para ter opções. Então, às vezes, se você não souber, você pode sempre estar selecionando ali diferentes opções. Certo? Então, o primeiro fator que eu vou falar para vocês aqui é o espaço. Bom, jogo de tabuleiro, como a gente sabe, precisa de mesa. Nem todos, às vezes alguns precisam de um espaço pequeno, mas eu, por exemplo, tenho alguns joguinhos que ocupam muito pouco espaço na mesa, por exemplo, que às vezes eu levo na minha mochila para jogar no trem, já até postei foto lá no Insta sobre isso daí. Então, assim, o espaço principalmente da mesa, né? É uma mesa grande. Não adianta você levar aquele jogo super épico para um lugar que tem uma mesa pequena, né? Que você não vai conseguir ou não vai acomodar direito, não vai ser uma boa experiência, né? Então, primeiro, tenha a noção do espaço que o jogo precisa. Bom, o segundo fator que eu vou falar aqui para vocês é o tempo de jogo, né? Então, leve em consideração quanto tempo você vai ter para esse lugar que você vai e tal para poder se dedicar aí à jogatina. Por exemplo, de repente você tem aí, sei lá, uma hora, uma hora e meia, né? Você vai escolher um jogo que cabe dentro dessa hora, né? Por outro lado, às vezes, por exemplo, se você tem quatro horas, que é um conto ali de quatro horas para jogar, se você leva jogos só curtinhos ali de meia hora, vinte minutos, né? Pode ser que, sei lá, você vai jogar dois, três jogos diferentes e não vai estar nem na metade do tempo e aí não tem uma coisa mais substanciosa para jogar. Então, leve em consideração, né? Uma fórmula que funciona bem, por exemplo, você começar às vezes com um jogo conto. Quando você tem um tempo maior, começar com um jogo mais rápido, depois ir para um jogo um pouco mais complicado e ter ali alguma coisinha, às vezes, para fechar à noite para pegar o tempo que falta, né? Um erro muito comum em relação ao tempo é você programar o tempo exato, tá? Por exemplo, ah, esse jogo aqui dura mais ou menos umas três horas. Você tem exatamente três horas para jogar. Não recomendo. Porque aí um vai ficar pressando a vez do outro, às vezes vai ter um que vai ter que ir embora, que vai ficar pressando, ou às vezes até a pessoa sai no final, né? E aí é três horas ali que não vai conseguir ver uma partida completada. Então, sempre tem aquele tempinho ali, leve em consideração que tem o setup, tem a explicação, né? Então, não... Por exemplo, tem uma hora e meia para jogar. Não pega um jogo de uma hora e meia de duração, né? Pega um de uma hora, por exemplo, tá? Então, fica de olho no tempo, tá? Quantidade de pessoas. Isso aí também, às vezes, você leva aquele jogo que você está louco para jogar, que é de três a oito pessoas. Aí tem exatamente três pessoas, não é a melhor experiência de jogo, né? Por outro lado, às vezes tem, sei lá, você chega lá com aquele jogo super legal, só que só para quatro pessoas, e tem, sei lá, cinco, seis. Então, e aí um vai ficar de fora, ah, não, eu jogo aqui com ele e tal, ou ah, não, eu não vou jogar, e aí acaba também. Ou então, ah, não separa ali uma mesa, eles jogam um jogo de dois, e aí eles sincronizam o tempo, eles acabam na primeira partida. Então, assim, também leva sempre em consideração a quantidade de pessoas que vai jogar para você tentar estar colocando ali um tempo que for adequado, né? Levar o jogo para aquela quantidade de pessoas, valeu a pena. Bom, e aí esse foi o terceiro fator. Vamos para o quarto, que é o perfil das pessoas, né? Então, são pessoas que estão acostumadas a jogar, que já conhecem o jogo, né? Ou são um público mais casual, sei lá. Então, isso aí também levar em consideração para pensar na dificuldade de jogar, é um público mais experiente, está como acostumado a jogar, dá para levar um jogo um pouco mais complexo. É um pessoal que nunca jogou, poxa, vou levar um jogo mais introdutório, um jogo mais simples, né? Para essa galera jogar, de repente até posso levar um, dependendo de como é que eles forem ali, posso até levar um pouco mais complexo depois e tal. É saber com quem você vai jogar. Se é o seu grupo de sempre, que às vezes já conhece, você já sabe o gosto e tal, né? É interessante. Às vezes também você saber o perfil, em termos de que tipo de coisa a pessoa gosta. Às vezes você leva, por exemplo, a pessoa gosta ali de Star Wars, você leva um jogo de Star Wars, a pessoa vai se sentir com mais vontade de jogar, mesmo que seja um jogo mais complexo. Então, conhecer com quem você vai jogar. E aí é tal coisa, né? Tem o famoso play safe, né? Ou seja, aquele que é seguro, né? Tem aquele jogo ali com tema mais geral, que normalmente agrada, ali um ticket to ride, por exemplo, se tiver um tempinho maior, né? Então, saber o perfil das pessoas também ajuda. E aí eu vou para o último fator, que é o quinto aqui, que é a ocasião, né? Então, assim, você está indo com seus amigos de jogatina para jogar, você sabe que vai ficar lá só jogando, né? Então, você já sabe que vai poder jogar. Agora, você está indo para a festa de Natal da sua família, você acha que vai ter uma mesinha pequena, onde você vai poder, sei lá, chamar os seus primos para jogar, e eles vão acabar topando, né? Você não vai ficar, por exemplo, as quatro horas do evento jogando, você vai ficar um período, né? Ah, você está indo, sei lá, para a praia, né? Ah, vai ficar lá o dia inteiro, vai rolar um tempinho para jogar, mas aí também sabe que é uma ocasião ali, que às vezes as pessoas estão fazendo outra coisa, né? Às vezes é um encontro ali com alguém, então, assim, entender um pouco o contexto também de onde você está indo, né? Ah, é um churrasco da galera, vou levar um jogo ali. Ah, a galera vai estar bebendo, não é bacana um jogo que tenha que se concentrar e pensar muito, que tenha regras muito complexas, né? Então, também, esse quinto fator é a ocasião. Então, lembra aqui, ó, o espaço, o tempo que você vai ter para jogar, a quantidade de pessoas, o perfil das pessoas e a ocasião. Se você levar em consideração esses cinco fatores na hora de escolher os jogos da sua coleção para levar para a jogatina, tenho certeza que a sua jogatina vai ser um sucesso. Então é isso, galera. Manda aí, manda aí nos comentários. Você já deu alguma mancada e levou aquele jogo que foi um fracasso? Às vezes por algum desses fatores que eu falei. Tem algum fator que eu não falei aqui que você acha? Tem que levar em consideração também. Qualquer coisa, manda aí nos comentários para a gente bater um papo. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.